Bom, então, para quem ainda não deu bom dia, bom dia. 7h35. Bom dia, professora. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Sia. Hoje nós vamos começar a nossa matéria de programa de saúde do segundo bimestre, tá? Segundo bimestre começou ontem. E aí hoje, como ontem eu não estava com vocês, hoje a gente começa a matéria de programa de saúde. Linda. Pega lá, Gabriel. Hoje nós vamos ver a primeira parte do texto de programa de saúde do segundo bimestre. Luane, Alice, Alana, Maria Vitória. Pararam já? Estão me atrapalhando. Atrapalhando. Já, pois é, já estão me atrapalhando, já chegaram me atrapalhando. É, só que hoje é aula de programa de saúde. Então, quem faz em parte separado, tem que copiar na parte de programa de saúde, tá? Vou mostrar o que vocês vão fazer. Hoje é 4, né? Não é no livro, não, tá? É no caderno. É 4%. Mas eu nem vi isso daí ainda. Pessoal de casa, me responde se vai chegar aí pra vocês, tá? Que eu já coloquei. Chegou. 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 Deixa eu só consertar uma coisinha aqui em cima. Bom, vocês vão... Ok. Vocês vão colocar a data de hoje, então. Dia 4 do 5 de 2021. É, meu amor. Vou aumentar um pouquinho pra a letra ficar melhor. Calma. Não, não pode desligar, não. Bom, aí vocês vão colocar exatamente o que tá ali, ó. Deixa eu... Voltar um pouquinho. Vocês vão colocar segundo bimestre, Maria Vitória. Já vou ter que mandar você subir? Não, né? Pra copiar lá em cima? Não, né? Não. Então, em silêncio. E a 3 do que é? 3 o quê? Não falei nada de 3. Eu falei 4 do 5. É, não falei 3, falei 4. 4 do 5 de 2021. Segundo bimestre. Vocês vão colocar aí em cima. Aí vão colocar, ó. Assunto, que é o título do texto, tá? Problemas e doenças da boca. É isso que nós vamos estudar em programa de saúde esse bimestre. Nós vamos ver alguns problemas e algumas doenças relacionadas à nossa boca. Isso tem a ver com o dente? Isso tem a ver com os dentes que acontecem? Isso. Nós vamos ver a parte dos dentes. Nós vamos ver os cuidados que a gente tem que ter com os dentes. Tia, não pode escovar muito rápido, porque mesmo se você pula um dente, você tá fazendo sabe o quê? Aí a cara tá comendo um, aí estraga um. Aí aquele dente que você pulou, vai aí, aí depois já tá outro. Isso, exatamente. E depois você vai ser prontinho, escova direito, porque você escova muito rápido só pra sair da linha. Isso. Nessa primeira parte, ó, a gente tem uma introdução, tá? Falando um pouquinho sobre esses problemas que podem aparecer, né? Na nossa boca, ou no dente, né? Ou na boca. Que existem alguns problemas que não são necessariamente do dente, e sim da boca. Por exemplo, acredito eu aqui que todo mundo já tenha tido uma afta, né? Então, a afta, ela é um problema da boca, tá? Toda vez que a gente come, assim, alimentos bem ácidos, ou então alimentos, assim, como chocolate, tende a dar afta na gente. Então, por exemplo, alimentos como limão, abacaxi, que são alimentos ácidos... E dói. E dói quando você comer, quando você comer, quando você comer do outro lado. Isso, que tem a sensibilidade a esses alimentos, e aí desenvolvem aftas com mais facilidade. Então, a afta é um exemplo, é uma característica aí, de alguns problemas que nós vamos estudar, tá? A afta? Não. Ela não é contagiosa, não. Não, ela não é contagiosa, então não passa, não. Não. Rian, passa pra cá, porque ele vai sentar na segunda, aí você não pode sentar nessa. É pra copiar no caderno de programa de saúde. Hoje a gente vai, nessa introdução, a gente já vai ter uma noção de alguns cuidados que a gente tem que ter. Maria Vitória, você vai se atrasar, essa aula passa bem rapidinho. São 7h42 já. Então, nessa primeira parte vão aparecer algumas dicas pra gente já cuidar de alguns problemas, né? Que a gente possa ter. E logo embaixo já vai aparecer um problema pra gente estudar, ó. Que é a dor de dente e os abscessos, tá? Como vocês ainda são bem novinhos, não é pra tirar foto, Maria Vitória, é pra copiar. Mas se, quando terminar a aula, eu vou colocar lá no grupo, não precisa tirar foto. Tia Bete, coloca no grupo depois. Só que a gente tem que copiar na sala, né? Vocês estão aqui na sala, é pra copiar, não é pra conversar. Bom, como eu estava falando, como vocês ainda são bem novinhos, provavelmente ainda não tiveram problemas graves com os dentes, né? Até porque os dentes de vocês são dentes novos, vocês ainda estão trocando ainda a dentição, né? Tem dentes ainda que não caíram, ainda são dentes de leite, ainda não foram trocados. Agora, a partir do momento que a gente substitui o dente de leite, a dentição de leite, pela dentição permanente, aí o nosso cuidado tem que ser redobrado. Porque na dentição permanente, se a gente perdeu o dente, ou se aconteceu alguma coisa com o dente, já era, tá? A gente não tem como substituir esse dente. Aí ou vai ficar sem ele, ou então vai ter que fazer um implante artificial. Colocar um dente artificial ali no lugar. Fazer prótese. Isso, fazer tipo uma prótese, tá? É tipo, bota o metalzinho e depois bota isso aí? Isso, isso. Por exemplo, perder um dente. Se for um dente só, né? Aí o dentista vai lá, vai fazer um molde daquele dente ali que estava naquele local. E aí ele faz um furinho na sua gengiva, coloca um metalzinho por dentro. E esse dente, ele é encaixado ali. O implante é um dente artificial que é encaixado na região daquele dente que você perdeu, por algum motivo. E aí nós vamos ver aí vários motivos de problemas que a gente pode acabar perdendo o dente se a gente não tomar os cuidados necessários, né? Diários. Se a gente não tomar esses cuidados diários com os nossos dentes, tá? Então, vamos copiando aí. Eu vou fazer a chamada enquanto vocês vão copiando. Eu vou fazer a chamada enquanto vocês vão copiando. Obrigado. 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 Tomar cuidado, porque um tempo algumas coisas assim, Carvalho, que ele ficou falando muito mesmo no chat. Ah, é? Desculpa. Ah, tá bom. É Caíque Carvalho. Bom, vamos lá, então. Ágata. Alexandre. Presente. Alexandro. Alice. Alana. Presente. Brian. Enzo. Gabriel dos Santos. Presente. Giovanni. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Gustavo. Presente. João. João. João Pedro. Presente, João Pedro. Tá melhor, João Pedro? Eu sim, tia. Ai, que bom. Graças a Deus. João Vitor Almeida. Presente. João Vitor Fernandes. Presente. Caíque Rodrigues. Caíque Rodrigues. Caíque Sereno. Presente. Luane. Marcos Felipe. Marielena. Presente. Maria Vitória. Miguel. Presente. Nícolas. Nícolas. Nicole Brandão. Raiana Piera Sol. Raiane de Souza. Presente. Renato. Robson. Presente. Rian. Samuel. Tainá. Tia. Ok. Tainá Gonçalves. Theo. Presente. Presente. Vitória. Presente. Ok. Tia. Enzo me passou mensagem ontem. Diz que hoje ele não vai conseguir vir. Porque ele tem médico. Quem? Enzo. Enzo. Ah, tá. Tá bom. Ó, vou subir uma partezinha, tá? Tá. Deixa eu só ver aqui até onde vai. Ah, é só até aqui. Então, só preciso subir um pouquinho mesmo. É só até possível, tá? Tá aparecendo tudo aí pra vocês. Tá. 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 Tão. 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 Obrigado. 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 Vamos, meninas, copiando. Sem papo, deixo o papo para a hora do recreio. Não, vocês vão ficar atrasadas, essa aula passa muito rapidinho. Vamos, meninas, copiando. Tia, hoje é só uma aula de ciências, não é? É, é até 8h20 só, essa aula passa muito rapidinho. Não, não vou subir mais não, tá aparecendo tudo que vocês precisam copiar, tá aí. Não preciso mexer na tela não. Tá. Tia, hoje é só uma aula de ciências, não é? Tia, hoje é só uma aula de ciências, não é? Tia, hoje é só uma aula de ciências, não é? Tia, hoje é só uma aula de ciências, não é? Vamos Luane, copia. Não pode parar de copiar para conversar, não. Senão vocês vão ficar atrasados. Está ótimo. Já, já a gente vai comentar sobre esse pedacinho aí que vocês copiaram, tá? Só estou esperando mais um pouquinho para dar tempo para vocês copiarem. Não. Ô, tia, eu estou em abscesso. O abscesso ocorre quando... Tá, tá bom. Tá, tá bom. Tchau. 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 O que é que é dente sádio? Oi, Maria Helena, repete para mim. O que é dente sádio? Dente sadio É o dente que tá perfeitinho E não tem problema nenhum É sadio Cadê, tia? Ok Vamos, meninas Que eu quero comentar o texto Vamos lá Oi, gente Tá bom? Tá bom 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 É o que é descoberto logo no início fica mais fácil da gente tratar então com os problemas da boca é a mesma coisa tá por isso que a gente tem que ir pelo menos quem não consegue ir duas vezes ao ano de seis seis meses pelo menos uma vez por ano Tia, uma vez eu vi numa TV um negócio, um canal que é confiável, que falou sobre o tártaro, que não adianta você escovar o dente, tem que ir no dentista, porque mesmo que você escove os dentes, aí não vai dar, não vai sair não. Mas também não bober, porque senão se você ficar muito tempo aí, vai aumentando aquele tártaro, aquela bactéria, aí vai acabar o dente. Isso. Ó, vou repetir o que Maria Helena falou aqui pra mim. Maria Helena comentou do tártaro. O tártaro, o que que é o tártaro? Toda vez que a gente escova o dente, às vezes fica sempre um pouquinho de resto de alimento no dente. E aí, se ficar algum restinho, esse alimento gruda no dente. Tá? Aí no outro dia, a mesma coisa, a gente escova o dente, mas se ficar alguma partezinha de alimento no dente, ele vai lá e gruda. Com o tempo, esse alimento, ele vai ficando durinho e forma uma placa, que é chamada de tártaro, tá? Placa bacteriana, que é chamada de tártaro, que fica colada no dente. Vai sair com a escovação? Não. Tô contando o que Maria Helena tava me contando aqui, tá? Tô falando pra vocês. Vai sair isso com a escovação? Não. A gente vai ter que ir no dentista. Aí ele tem um instrumento específico pra isso, é uma hastezinha fininha, que a pontinha, ela é igual uma vírgulazinha assim. E aí ele começa a catucar ali o dente. Aí aquele tártaro começa a sair. Aí o dente fica todo limpinho entre as frestinhas do dente, tá? Fica todo limpinho, livre desse tártaro. O problema vai ser resolvido? Vai. Só que por um tempo, porque pode dar de novo. Aí você vai ter que ir ao dentista de novo, fazer uma limpeza. Ele limpa o dente todinho, depois ele passa o flúor, né? Pra prevenir contra a cárie. E aí o dente fica... Também lá a gente escova o dente, a gente mesmo. Isso, também alguns dentistas utilizam essa técnica, né? Principalmente vocês, crianças. Toda vez que a gente vai, ele às vezes escova o dente lá, ensina a escovar o dente da maneira correta, porque não adianta a gente escovar de qualquer maneira, tá? Tem uma forma correta de se escovar, porque senão a gente tira o alimento que tá de um lado e transfere o alimento pro outro lado. Não tira ele da boca. Então tem uma forma correta de se escovar o dente. A gente vai chegar nessa parte também. Eu acho que isso só acontece quem não escova direito, quem só escova rápido, por causa que fica aquele resto, né? Isso, exatamente. Outra sugestão que o texto dá também, que essa sugestão pra vocês que são crianças é bem difícil, né? É evitar doces, tá? Não é que eu esteja falando pra vocês não comerem doce, mas não comerem em excesso, porque o excesso de açúcar também prejudica o dente. Então, por exemplo, a gente pode chupar uma bala, comer um chocolate, um bombom, um pirulito? Pode, mas não em excesso. Tudo que é em excesso vai fazer mal pro nosso organismo. Então, com os dentes é a mesma coisa, tá? Não é que a gente não possa comer um doce. É como se é chocolate amago e não chocolate ao leite. Chocolate ao leite tem muito doce. É, ele é bem, bem, bem doce, né? Ele tem uma concentração de açúcar maior. Exatamente. O amago é bem melhor. Ele não tem açúcar, mas... Isso. E também tem menos gordura. É, e tem menos gordura também. Aí ele também não engorda tanto, né? Um chocolate meio amargo, ele tem essas vantagens. Bom... É amargo. É amargo, não é meio amargo não. Ah, você come o amargo mesmo? Não come nem o meio amargo? É o amargo mesmo? É amargo, sim. Ah, sim. Outra coisa também que vai ajudar a gente com relação aos nossos dentes é a nossa alimentação. Se a gente tiver uma alimentação bem saudável, os nossos dentes, eles vão ser fortes, bonitos, brilhantes, tá? Por conta dessa alimentação. Isso, ó, Maria Helena, o colega aqui da sala, Giovanni, deu uma dica também muito importante, que você falou da escovação. Eu vou completar com o que ele falou aqui. A gente tem que escovar não só os dentes, mas a língua também, né? Porque a língua também acumula bastante alimento ali, né? O alimento, ele é triturado pelo dente, mas a língua empurra o alimento para dentro da nossa garganta, né? Para a gente engolir. Então, fica resto de alimento ali também. Então, a gente também precisa escovar a língua, tá? Vai escovar o dente, tem que escovar o dente e a língua. Tia, não pode escovar muito rápido também, só porque além de hidratada, também às vezes pode machucar a gengiva. Isso, também. Isso aí. Aquela parte de trás da língua, não ajuda... Aquela parte de trás que tem na escova raspada de língua, na escova não ajudou, não. Isso é o que Maria Helena está falando também. Quando a gente foi escovar a... Quando a gente foi escovar a língua... É importante passar o fio dental. Também. Vou falar nisso também. Luane está falando aqui que quando a gente escova a língua muito rápido e muito forte, às vezes dá uma ânsia de vômito, né? E realmente é. A gente não precisa escovar forte nem muito rápido, tá? É igual com os dentes. A gente não precisa escovar o dente rápido e forte. Não é a força que vai limpar o dente. E sim como você está... O movimento que você está fazendo com a escova. Então, Maria Helena também citou um outro problema, que é a gengiva. Se a gente escova o dente muito rápido e com muita força, a gente pode acabar machucando a gengiva. Tá? Então, a gente tem que escovar com calma, com delicadeza e fazendo os movimentos certos. E o Gabriel, foi Gabriel, não foi, Gabriel? Que falou do fio dental? Gabriel citou também o exemplo do fio dental, que a gente também precisa utilizar. Os locais em que a escova não chega, o fio dental, ele retira o resto do alimento que está ali. Então, tem alguns locais que a gente não consegue tirar a sujeira com a escova de dente. Aí a gente usa o fio dental... Eu vou tirar a parte de trás um pouco para trás. Para terminar essa limpeza. A parte de lá de trás. Isso. A parte de trás. Isso aí. Oi, Giovanni. Às vezes tem na caixinha de escova de dente... Não, na pasta de dente, mostrando como é que se escova. Isso. Às vezes tem, sim, na embalagem da pasta de dente, o movimento que a gente tem que fazer com a escova. Mas a gente vai comentar isso em outras aulas também. Tá? Muito bem. Bom, ó, para quem não conseguiu copiar tudo... Depois, quando eu chegar em casa, depois do almoço, que eu só chego em casa uma e pouca, eu vou passar para a tia Bete esse texto e aí ela vai colocar no grupo lá dos responsáveis. Então, quem não conseguiu copiar tudo, dá uma olhadinha, pede a mamãe, o papai, a titia, quem é que tem o zap lá do grupo da sala de vocês e confere com o caderno de vocês, tá? Porque vai bater o sinal aqui e o tio Gilbert tem que arrumar aqui a sala para vocês terem a aula de história. Tá bom? Então, quem não conseguiu copiar tudo, mais tarde eu coloco lá no grupo para vocês. A Raiane disse que o dente dela está mole e às vezes dói. Ah, quando está mole dói, é assim mesmo, Raiane. Aí só vai melhorar quando ele cair. Às vezes sangra, mas aí tem que ter um tempo...